Lançamento de games, uma das coisas que mais empolga a nós, gamers da vida, é isso aí. Só que, às vezes, esse lançamento, a gente tem toda aquela empolgação, a gente vai com tudo, mas o jogo é uma decepção incrível. O jogo tá cheio de problemas, sai todo quebrado, cheio de bug, ou ele não cumpre com as nossas expectativas e a gente fica puto e xinga muito no Twitter. Foi isso que aconteceu recentemente com o eFootball. E, em honra a ele, a essa destruição completa da franquia pela Konami, a gente vai fazer aqui uma lista com os 5 piores lançamentos da história dos games. O primeiro jogo da nossa lista é o SimCity 2013, é isso aí. E esse não saiu assim com tantos bugs nem nada, mas SimCity, que é uma franquia clássica aí, né? Já faz muito tempo que essa franquia existe, é uma das franquias mais icônicas do mundo dos games. Só que o que aconteceu foi que essa versão, né, ela saiu e ela tinha uma exigência de você estar sempre online. E o que aconteceu é que os servidores do jogo não aguentaram e quase ninguém conseguia acessar e jogar o jogo. Então, pra você jogar um jogo que é quase 100% offline e você não tem nada pra fazer no jogo online, você tinha que entrar no servidor da EA e você não conseguia porque tinha caído o servidor de tanta gente que tentava entrar, eles não estavam preparados e ninguém conseguia jogar. As pessoas tinham que ficar numa fila de mais de meia hora, às vezes, pra poder jogar um jogo offline, um jogo single player. Foi uma coisa horrorosa, ainda mais em uma das franquias mais icônicas do mundo dos games no SimCity. Cara, que lançamento pífio! O segundo jogo da nossa lista é ele, Cyberpunk 2077. Isso aí eu nem preciso falar, ainda está aí muito vivo nas suas memórias. O jogo saiu, tinha uma promessa incrível, todo mundo esperando ser uma revolução no mundo dos games. Depois de Witcher 3, né, a Project... City Project Red, né, se confundo o nome dessa empresa, né, veio com toda aquela coisa, dizendo que é um jogo que eles estavam fazendo há muito tempo. Esse jogo já fazia, acho que eles anunciaram lá em 2012. Foi alguma coisa assim, faz muito tempo que o jogo foi anunciado. E quando lançou, lançou assim como vocês estão vendo aí na tela, né, com 5.422 bugs ao mesmo tempo. Versão do Play 4 e do Xbox One, horrorosa, praticamente injogável. E a versão do PC não estava muito melhor não, né, tinha um pouco menos de bug, rodava um pouco melhor, mas ainda estava praticamente inacabada. É basicamente isso, cara, uma coisa horrorosa, uma decepção completa. Muita gente abandonou o jogo, muita gente estava esperando o jogo, nem jogou. Eu sou um desses caras aí, estava esperando muito o jogo, mas depois de ver tudo isso, eu ainda nem joguei o Cyberpunk, porque, sei lá, não consegui botar na minha cabeça ainda que esse jogo vai ser bom. Então, mano, é uma decepção completa e arruinou esse jogo que muita gente fala que é um jogo bom. Quem tem coragem de jogar, diz que é um jogo legal, mas esse lançamento foi um desastre total. O terceiro jogo da nossa lista é Assassin's Creed Unity. Outro que vinha para revolucionar a série da Assassin's Creed, né, ele completamente veio com uma tecnologia nova, que ia ter muito mais gente na rua, você ia poder empurrar mais gente lá, igual faz com os assassinos, ia ter multiplayer, ia ser assim uma promessa de revolução no Assassin's Creed. E aconteceu isso que vocês estão vendo na tela. Bugs a torto e a direito, um dos bugs mais horrorosos da história dos videogames. Os personagens não tinham rosto, ficavam só os olhos e a boca do personagem na tela. Era uma coisa de louca, a gameplay também toda travada, caindo FPS pra caramba quando você jogava, mesmo no computador aí, que era a versão mais poderosa e não dava conta. Realmente foi um lançamento bem conturbado e aquele negócio foi aquele lançamento que fez a gente ficar com o pé atrás com a Ubisoft, cara. Eu acho que a popularidade da Ubisoft ainda é muito grande, né, mas a confiança que a galera tinha na Ubisoft deu uma caída boa com Assassin's Creed Unity aí por conta desse lançamento bem bugado. Depois ela repetiu em mais alguns jogos aí esse tipo de coisa, mas nada tão horroroso. Mas deu uma boa queda aí na confiança do público com a Ubisoft com certeza. Então foi um dos lançamentos mais horrorosos que eu já vi. O quarto jogo da nossa lista vem de uma empresa que poderia colocar todos os jogos dela aqui nessa lista, que é o Fallout 76. Porque assim, Bethesda, a Bethesda é aquela empresa que a gente sabe que quando o jogo dela lança vai ter um milhão de bugs. Mas geralmente são bugs aceitáveis, que você consegue jogar o jogo, mas por conta de ser geralmente um jogo gigante, né. Todos os jogos da Bethesda são geralmente enormes aí, você tem mapas gigantescos mesmo. Então você até que entende, tem um bug ou outro ali, geralmente é bug visual e tal. Você dá uma risada e você entende, depois você sabe que a Bethesda vai resolver. Mas no caso do Fallout 76 aqui, cara, não deu porque é um jogo que era focado no modo online e, cara, os bugs que aconteceram nesse realmente eles acabavam, acabavam com a gameplay. Fazia você não conseguir jogar o Fallout 76 e fazia realmente a experiência ser bem zoada. Gente invisível, bug de não aparecer face também, os personagens todos bugados dentro do jogo, inimigo dando spawn e dando dano infinito e não morrendo. Cara, muitos e muitos e muitos bugs. Foi realmente o pior lançamento da Bethesda. E olha que falar isso, realmente quer dizer que foi uma coisa horrorosa, porque a Bethesda sempre faz um lançamento meio ruim. Mas o Fallout 76 aí foi realmente o que elevou esse nível de Bethesda aí, de bugs, a um novo patamar e, hoje em dia, a galera sempre tá com o pé atrás aí em qualquer jogo da Bethesda, porque o Fallout 76 realmente acabou com a reputação deles. Música E o quinto jogo da nossa lista não tem bugs e não tem muita coisa, porque é o No Man's Sky. E esse é um pouco complicado de explicar, porque o que aconteceu foi o seguinte, foi muita, muita e muita promessa que não foi cumprida no lançamento do jogo. Até hoje em dia, a galera fala que o jogo tá muito bom, que eles conseguiram cumprir quase todas as promessas que eles tinham feito, que tudo que eles falaram estava dentro do jogo hoje em dia, mas no lançamento o jogo veio bem raso, o multiplayer do jogo era praticamente inexistente, não tinha aquela variedade tão grande que eles prometeram de um universo praticamente infinito, de combinações muito difíceis de você e um outro jogador estarem no mesmo planeta, tal, de tantos planetas que iam ter. É uma coisa, assim, meio tenebrosa, que foi... parece que foi muita... sabe, o desenvolvedor estava com muita sede, ele sabia, ele queria colocar isso no jogo dele, mas ele não teve a capacidade, por conta de ser uma empresa menor, tal, né, aquele tipo de coisa, de colocar isso já no lançamento, e ele começou a prometer, 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 e aí quando não deu, né, pra colocar, ele teve que lançar o jogo do jeito que estava, e aconteceu essa decepção em massa aí. Mas esse é um daqueles exemplos, assim, que o lançamento foi muito ruim, mas parece que depois a galera realmente conseguiu arrumar, e hoje em dia falam muito bem do jogo, dizem que ele está realmente conseguindo prometer todas aquelas... cumprir, na verdade, todas aquelas promessas que ele tinha feito, né. Então, mas foi um lançamento horroroso também, eu lembro de muita decepção, muita gente metendo o pau no jogo, mas pelo menos, nesse caso, parece que conseguiram dar uma revertida legal. Mas é isso aí, esses aqui foram os 5 piores lançamentos da história, eu não coloquei o eFootball, né, porque não precisa, né, você sabe que ele é o concur, aí, nessa galera, mas ele poderia muito bem entrar nessa lista, como vários outros jogos aqui, eu sei, que você tem aí na ponta dos seus dedos, aí outros jogos preparados pra você citar aqui e fazer a sua própria lista. Então, vai lá e faz isso, bota aí nos comentários os jogos que vocês acham que faltaram aqui, nesta lista com os piores lançamentos da história dos games, beleza? Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...